Cinco, seis, sete, oito e um, dois e três, quatro e cinco, seis e sete, oito e um e dois e três e quatro e cinco, seis e sete e oito e um e dois e três e quatro, cinco, seis e sete e oito. Então, deveria já ter acabado, mas tudo bem.